Boa tarde pra todo mundo. O fato do Soares não ter jogado, pelos motivos que o Renato já expôs, a cabeça tinha que estar no lugar certo, tinha que estar no Grêmio, não apenas pelos humores do joelho ali. O fato dele estar na arena, tem problema com o Soares, tem uma questão que é complicada aqui, complexa, dinheiro, 15 milhões, 20 milhões de euros lá do Inter Miami, quer sair, não quer sair. Mas nesse jogo com o Flamengo, é o Soares hegemônico. Diogo, esse jogo é tão grande, tão grandioso, que eu me arrisco a dizer que ele tem vida própria. Ele não é um jogo de esperar bastidor antes do jogo e de projetar o pós-jogo. Ele é um jogo que inicia e termina ali, ele tem aquela quarta-feira, vai ser uma quarta-feira mágica pro torcedor do Grêmio, e isso coloca o Soares no contexto. Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Act, estamos trazendo para vocês conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, nesse corte que eu preparei aqui para vocês, nós vamos reagir junto aqui, é da Rádio Gaúcha, comentando um pouco aí desse clássico aí nessa quarta-feira. Semifinal da Copa do Brasil, Grêmio vs Flamengo aí, o Flamengo jogará fora de casa na Arena Grêmio. Então a mídia aí, Gaúcha, comentou um pouco mais e falou da saída de Soares, Soares largando o barco aí do Grêmio. Vamos conferir, galera, deixa aquele like se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também deixe nos comentários aí a sua opinião. Não, não. Quarta não tem isso. Quarta ninguém vai lembrar se o Soares no outro dia vai jogar no Miami ou não vai jogar. Quarta é um jogo diferente. Porto Alegre vai estar diferente na quarta-feira. É um jogo contra... Vai chover? Não, na hora do jogo até o gramado vai estar bom, Pedro. O Grêmio na quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, vai viver um dia diferente, tá, Pedro? Tu vai narrar dois gols do Soares, nós vamos fazer uma... Você não vai querer inventar aquele negócio do Bajé? Do qual? Que queria beijar o narrador quando não tem gol. Eu não quero beijo de ninguém. Não, nós não precisamos beijar ninguém, Pedro. Nós precisamos é narrar o gol, o Grêmio ganhar e o resto a gente conversa depois, entendeu? O que eu quero na quarta-feira é só paz pro torcedor do Grêmio. Nada de discutir se o torcedor... E eu tô falando da relação entre torcedores, óbvio. Ah, não tem que jogar, tem que jogar. Ninguém vai vaiar o Soares. É que o Grêmio vai precisar muito do Soares, porque o Flamengo... Bom, e tem outro ainda, né, César? O Luan tá chegando amanhã. Sim, o Luan vai jogar em dezembro. Não, não importa, Pedro, mas eu digo assim, o Luan, que em 2016 levou o Brasil ao Ouro Olímpico, que em 17 foi campeão da Libertadores, que em 18... Em 16 ele ganhou a Copa do Brasil, 17 ganhou a Libertadores... Vai chegar um torcedor. Vai chegar um torcedor. Não, mas é isso que eu ia dizer. Ele vai estar no camarote torcendo. Esse cenário aí... Torcendo, eu vou estar na cabine torcendo. Não, o Batu não é o Luan, embora seja o Pedro Ernesto, né? Não, mas eu vou estar torcendo. Igual a ele, vou estar torcendo. Tá, mas é um ingrediente novo. Ah, mas tu vem com um troço desse aqui, rapaz. Não, mas tu quer que ele não venha, é isso? Não, eu... Tu quer que ele seja proibido de entrar na arena. Não, não é problema mesmo. A desconfiança, a desconfiança que eu tinha, e ontem conversando com algumas pessoas ligadas ao Grêmio, é que o Soares joga as duas partidas contra o Flamengo e depois vai embora. Mas, Guerrinha, tem janela, não obedece a janela, o outro jogo é dia 16. Mas tu vem de antes. Tu vem de antes. Só que ele vai, ele vai jogar, porque vai jogar as duas partidas e aí vai embora. Mas se ganhar, Guerrinha, se ganhar nesse cenário aí, se ganhar as duas, ele joga as sinais. Bom, pode ser, de repente, não sei. Se ganhar as duas, não, né, eu me refiro se ele... É um cara bem informado, me disse, onde ele joga as duas e depois se mata. É, só se tiver alguma questão legal, jurídica, né, que dê pra fazer isso, né, que eu não sei como é que pode ser fazer. Não, não tem como. O cara ser inscrito depois da janela. Não, não tem como. Porque o segundo jogo contra o Flamengo é depois da janela. Até dia 16 ele tá inscrito no Grêmio. A janela é até o dia 2, não tem como. Ele vai passear em Miami, vai no shopping, né, fazer compra, vai na praia. Essa situação, eu vendo o jogo dele, que o Guerrinha coloca, e eu acho que é uma discussão que é o jogar 26 e depois se definir em duas semanas, o Renato falou isso. O Renato diz, né, Guerrinha? O Renato disse, ó, até o dia 2 eu já... Tá resolvido. É, tem que resolver, e aí depois, inclusive ele usou o termo, né, depois é comigo. Eu achei que já era com ele, mas... Não, ele quis dizer depois é o seguinte, resolver um time sem o Soares. Isso mesmo. Essa foi a minha leitura. Isso mesmo, é, também, uma boa, uma boa leitura. Pô, é isso aí, aí eu vou resolver. É uma boa leitura, mas ele, dentro dessa realidade, o que eu vejo é que tudo, o mundo do Grêmio é quarta-feira. O mundo do Grêmio é quarta-feira. Ah, não. Isso aí é o seguinte, isso aí, isso aí, ô César, é igual penca. Se largar mal, perdeu. É. Se largar bem. É isso aí. Penca, penca é linguagem de tudo? Penca é corrida de reta, curta. Ah, entendi, claro. Então, se tu pular errado, pulou errado, já vira as costas e rasga as pulas. E pelo jogo que eu vi contra o América... Mas o nosso negócio é prado, nós gostamos de corrida de longa distância. Não, não, eu pergunto porque eu não sei mesmo, eu não tô, aí eu vou aprendendo. Não, não, eu vou te botar no vício. Tá, tá bom, tá bom. Mas tu me dá as dicas, Guerreira, que eu não vou botar minha grana lá, uma furada, tu me ajuda. Mas olha aqui, ó, o jogo que eu vi Flamengo e América, tá bem, o Flamengo é um absurdo de estrelas e daqui a pouco o Arrasca aí confronto diferente, é mata-mata, não é o América, é completamente diferente. E grandes jogos, grandes jogos, grandes jogadores. O Flamengo tem grandes jogadores. Então a gente não pode pegar o que aconteceu sábado. É, mas o que eu quis dizer, César, é que talvez a distância não seja tão assim acachapante como o 3x0 que a gente viu lá no Maracanã. A gente tá sendo os dois times, entendeu? O Maurício Araiva, que em breve estará conosco, ele disse o seguinte, eu preferia pegar o Flamengo por cima do que do jeito que tá. Porque do jeito que tá, eles podem representar um risco maior, porque eles dizem, bom, agora é a hora da gente justificar o que nós não justificamos no jogo contra o América ou no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, então, o Flamengo foi ótimo. O Flamengo na arena, quarta-feira, será um time cuidadoso. O Flamengo sabe que tem que jogar no Maracanã, vai tentar arrastar o jogo pra lá. Ele não é mais aquele time que dava show, que em três toques estava na cara do gol do adversário. Não é mais aquele time. Ele é um time bom? É, muito bom. Tem jogadores super qualificados. Mas ele parece que está aprendendo uma forma de jogar que também não perder é importante. E eu não tenho dúvida que ele vem pra arena com cuidados, ele vem pra arena pra valorizar a bola, pra empurrar o jogo, pra tentar levar pro Maracanã. Sabe que eu vejo muito o jogo da arena, Pedro, em cima do que o Grêmio pode produzir. Eu respeito o time do Flamengo, o Grêmio sai de um 3x0 lá, que não foi um resultado verdadeiro. O resultado do jogo não foi um resultado verdadeiro. Aquele 3x0 foi exagerado. O placar foi elástico demais. E eu não me agradei daquele jogo lá. Tô ainda, sabe, não passou. Tô incomodado com aquele resultado. E isso é uma dificuldade do Grêmio, que jogou muito bem contra o Flamengo, tomou 3x0. Jogou muito bem contra o Botafogo, tomou 2x0. Isso. Alguma coisa tá errada aí. Contra o Botafogo... Mas é vice-dita do brasileiro. É, contra o Botafogo é um jogo ainda diferente. Agora, o jogo do Grêmio contra o Flamengo, eu tô curioso porque eu acho que vai ser o jogo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai nos mostrar... Seu opinião ou desejo? É os dois, né, Pedro? É muito difícil separar a opinião do desejo quando o assunto é Grêmio, né? Mas o... Eu acho que o Grêmio... Não sei porque eu sou neutro, né? É, eu imagino. Eu imagino. Ah, eu sei. Tu é o mais gremista e mais colorado homem que eu conheço. Exatamente, são os dois. Tu sabe que quando eu tá te olhando... Você é que nem tu amar duas mulheres. Sentado do teu lado, eu fiquei com a sensação, claro, que tu era gremista. E quando eu te escuto nos Jogos do Inter, eu sempre acho que tu é colorado. Isso me incomoda, Pedro. Mas como eu vou sentar contigo só nos Jogos do Grêmio, tá tudo certo. Não te mete. Mas a discussão é que o Grêmio vai fazer um grande jogo. O Grêmio vai fazer um grande jogo. E o Grêmio fazendo um grande jogo, aí a gente vai tentar saber qual é o tamanho desse time. E acho, Guerrinha, que esse time pode sim ganhar do Flamengo jogando. Jogando. E botando esse Flamengo que o Guerrinha tá prevendo aqui, um Flamengo que de alguma maneira se preserve um pouco mais. Talvez a gente tenha um Flamengo que não sabe se preservar um pouco. É um Flamengo que sempre é propositivo. Quando não consegue ser, a gente não viu esse Flamengo. Eu já vi o Sampaoli dizer, em entrevistas dele, exatamente com essa expressão que eu vou usar. Às vezes tu precisa descansar com a bola. Essa é a ideia dele. Marca a intensidade. E às vezes com a bola tu descansa. Essa troca passas, com uma cadência menor e vai descansando. Ele usou exatamente esse verbo, descansar. Contra o Atlético Paranaense, esse cenário que o Guerrinha traçou aconteceu. Ele foi um time que reagiu, foi no contra-ataque, eficiente, foi lá e matou. Jogou por uma ou duas bolas. Ele se defendeu. Nem parecia o Flamengo, que a gente tá acostumado. Eu não sei se o Grêmio vai deixar o Flamengo fazer isso. Porque isso pode ser uma estratégia também. Quando o Grêmio enfrenta na arena times que conseguem tentar jogar. Algumas vezes o Grêmio tem dificuldade. Contra o Bahia foi assim. O Bahia jogou com dois ponteiros, um centroavante e um meia. E olha, foi uma lasqueira o jogo. Eu tenho... Me agrada muito a forma como o Grêmio tá jogando com os três zagueiros. Eu acho que é a melhor solução que o Grêmio poderia ter. E mais, o que falta pro Grêmio, o que falta pro Grêmio quando joga em casa é matar o jogo. E isso é que o Grêmio não tá... Nem com o Soares. Ah, mas o Soares deu uma por cobertura e foi lindo. É, mas não entrou. Ah, mas ele fez... É, mas não entrou de novo. Então, o Soares não tá fazendo gol. Faz tempo que o Soares não faz gol. Faz bastante tempo. E aí não adianta o Grêmio ter o domínio. O Grêmio contra o Botafogo, o primeiro tempo, foi um vareio de bola. Uma coisa impressionante. Tinha que ter matado. Claro, tinha que ter feito dois, três gols ali e o Grêmio não fez. Aí no segundo tempo cansou porque fez uma pressão incrível na primeira etapa e acabou entregando o jogo. Botaram aquele baixinho, aquele danico, o Paraguai, o cara enrolou o time do Grêmio. O Renato abriu um pouco o time também, né? Tirou. É, ali passou um pouco pelo Renato. Esse jogo agora, esse jogo que nós estávamos lá no sábado, o time do Atlético, um time de bons jogadores, alguns muito bons como o Hulk, mas é um time muito desorganizado. É, mas o Hulk não tocou na bola, o Kahneman terminou com ele. É, mas é um jogador perigoso, né? Claro que é. É um jogador perigoso e o Otávio... O Kahneman sabe disso. É, e aí, o Kahneman, tanto é que o Kahneman fez um jogo fantástico e eles davam espaço a todo momento. E o Grêmio não soube matar. E em determinado momento do jogo, o jogo ficou horroroso pro Grêmio, né? Ali a partir dos 20, 25 do segundo tempo, o jogo foi bom. Eu fui ver o jogo sentado do lado do cara da técnica e eu disse, ah, não vai dar. É, mesmo que não seja ameaçado no volume, daqui a pouco se cabe uma bola e... É, não, quando começa a circular a tua área, a chance do gol é muito maior do que quando tu tem a bola. Mas o Grêmio tem menos defesas importantes do que no primeiro tempo. É verdade. No fimzinho do primeiro tempo. É, o fimzinho do primeiro tempo tem uma defesa, um chute fora, belíssima defesa. Mas eu, neste ponto, eu tô com o Pedro, o Grêmio precisa ir contra o Flamengo, não dá pra errar. O Flamengo é o seguinte, nós vamos ter quatro chances de gol, tá? Vou te cantar o jogo, quatro chances de gol, fazer três gols e o quarto gol o VAR vai dar um jeito pra ter jogo no Rio de Janeiro. Se fizer dois gols já tá num bom tamanho, porque tu imagina o seguinte, contra o Botafogo, o Grêmio teve um primeiro tempo de ampla, total e restrita superioridade em relação ao adversário, não fez gol. Contra o Flamengo, ah, mas o Grêmio jogou bem em cima, tomou 3 a 0, não fez gol. Ah, mas a bola bateu duas vezes no poste, legal, Soares, esmentacular. Não entrou, gente, não entrou. Olha, quanto tempo faz que o Soares não faz gol? O cara que vai ser fundamental no Grêmio vai ser o Soares nesse jogo com o Soares, não, desculpa, o Soares sem dúvida nenhuma, enfim. Mas o Ferreira vai ser um cara fundamental, porque o Flamengo, mesmo que tenha uma estratégia momentânea de se fechar um pouco mais, ele por vocação ele dá espaço. Ele ataca com muitos jogadores e tem espaço pro contra-saque. E aí o Ferreira vai ser fundamental. O jogo é pra volume. Esse é o jogo do Vilhaçante, esse é o jogo do Carbajo, esse é o jogo do Bitello. Aliás, poupado o Vilhaçante, viu, Pedro? Poupado o Vilhaçante. A gente discutia se vai poupar, se não vai poupar. Se tem uma dorzinha, imagina. Não, vai com a dorzinha. Não, mas eu digo no fim de semana, como é que tu não poupa o Vilhaçante com dor durante a semana? Vai correr o risco de ficar sem o Vilhaçante? Poupou contra o... Poupou, fez bem. O Grêmio entrou bem, né? Bem. Pergou. Esse jogo, pra mim, é o jogo do volume. Tu tem que ganhar no volume. O Grêmio propõe, às vezes, o jogo físico. E contra o Flamengo, o Grêmio vai propor o jogo físico também. Física e volume, né? Volume. Volume. É jogo de volume. É jogo pra Suárez, é jogo pra Vilhaçante, é jogo pra Kahneman. É jogo de volume. De pressionar. E claro, né, Pedro? Claro. Arquibancada, né? Arquibancada ganhou o sábado. Não, mas isso eu te garanto, 55 mil pessoas. Arquibancada ganhou o sábado. E a arquibancada vai ganhar a quarta também. Se couber. E eu... E não é... Não é piada, não. Não é folclore. O Grêmio vai ganhar o jogo quarta-feira. O Grêmio vai ganhar o jogo do Flamengo. Esse troço de perder pro Flamengo todos os dias não tá... Não me agrada isso aí, Pedro. Nós tomamos, acho, uns 25 gols do Flamengo nos últimos jogos. O topo é essa, Guerrinha. O cara tá garantido que o Grêmio vai ganhar aqui, hein? Eu acho que o jogo é o jogo decisivo da vida do Grêmio. O Grêmio tem que largar e tem que fazer a vantagem. Não pode deixar pra decidir lá. Ah, pode ganhar lá. Claro que pode ganhar lá. Mas é melhor ganhar aqui, né? É. É melhor viajar com excesso de peso do que viajar sem mala, né? Ah, tá maluco. Não dá, mas não dá. Guerrinha não dá. E outra... Viajar com excesso de peso é muito... Essa pequenice, essa pequenice... Tem um negócio, não dá pro Flamengo... Vocês já viram o Flamengo? Ninguém pode falar contra o Flamengo. Fala contra o Flamengo, viram... Mas o que é isso? De onde é que eles viram? Nós ganhamos o Flamengo do Zico, certa vez? Nós vamos ganhar do Gabigol? Brasil de Pelotas ganhando o Flamengo do Zico. 2 a 0. 2 a 0 dentro de frente. Sabe que eu sou a Auro Cerulli, né, Pedro? Mas essa história do Brasil de Pelotas... Ah, tá. Classificou aí. Classificou. Ganhamos ontem. Classificamos e ganhamos ontem também. Mas agora o Brasil classificou ontem pra mim. Pelotas ganhou do... Pelotas ganhou do Monchon. Ganhou 1 a 0 ontem em casa. Que loucura que é o Matamata, né? O Santa Cruz e o Monchon voaram na primeira fase. Aí no primeiro convó de Matamata eles perderam o jogo. Que hora tu vai pra arena? É, eu vou às 3 logo depois que acabar o sal aqui, tô lá. Como gosta de uma latinha, hein, Guerrinha? Ah, esse aí é inimigo do Galvão Bueta. Tá, Guerrinha, tu tem assim uma ideia de estratégia pro Grêmio pegar o Flamengo e tentar buscar a vantagem que é tão importante? Eu acho que o Grêmio tem que ter nesse jogo, isso tudo que o César falou, eu concordo. Mas tem que ter paciência. Tem que saber que do outro lado tem um time que raramente passa um jogo sem levar gol. O Flamengo leva gol em tudo que é jogo. Tudo que é jogo, independentemente do local do adversário. E eu acho que o Flamengo mudou muito, né? O Flamengo continua tendo bons jogadores, mas o Flamengo não é mais aquele time que envolvia o adversário, que botava na roda. Não, não é. Não é. Ele tá ganhando muito na base das individualidades do que no coletivo. Eu acho, por exemplo, que ele no lugar do Gerson, ele vai se proteger um pouquinho mais. Né? Porque vai se abrir pra quem? Quem é que ele vai botar? Vai botar o Pedro e o Gabigol? Não, não vai. Não vai. Ele vai fazer isso na hora do desespero, se precisar. É, ele não tem nada. E o Grêmio... É, e o Grêmio... O Grêmio tem que fazer uso da arena, entendeu? O Grêmio tem que dizer assim, olha, aqui é a nossa casa, vocês nos desculpem, mas nós vamos viajar em vantagem. Se vocês tiverem capacidade de reverter lá, é uma outra questão. Mas quem vai chegar lá jogando por dois resultados, somos nós. E fazer isso na arena. É, a vantagem de 1x0 já é importante, né? É, meio a zero, 1x0, 2x0... O importante é chegar com vantagem. Tem que chegar com vantagem, porque a vantagem nesse tipo de jogo te deixa vivo mais tempo. O grande lance da vantagem... Vamos imaginar aí, Pedro, um placar ideal. Ideal não, mas um placar maravilhoso. 2x0 pro Grêmio. Maravilhoso. Tu larga e toma um gol. Não muda nada a tua relação no jogo de volta. Tu continua fazendo a tua estratégia. Tu vai mudar a tua estratégia a partir do segundo gol. Então, tu consegue pensar melhor a estratégia. Isso serve pra qualquer vantagem. Aí eu não tenho essa estatística, mas eu te diria assim, 80% por aí, dos que fizeram 2x0 em casa. Claro, com grandezas semelhantes, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo tem que ser tirado da sua zona de conforto. Obviamente o Grêmio vai ter que marcar pra caramba. E se o Grêmio conseguir, pelo menos no começo, fazer esse volume, algum tipo de pressão e obrigar o Flamengo a correr atrás do Grêmio, sabe? O Arrascaeta tem que voltar um pouquinho, correr atrás de alguém. Esses jogadores não estão acostumados a fazer isso. Não gostam de fazer isso, não é? Não tá na gênese deles fazer isso. Correr pra trás, como se diz no futebol. Aí o Grêmio pode ter sorte. Quando a vontade de curtir o friozinho encontra... É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal. Peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam, ativem o sino e compartilhem nossos vídeos com seus amigos.